Trabalho e Transparência, Deputado Federal Zé Silva Meus amigos e amigas de Vargem Grande do Rio Pardo, é com satisfação que eu anuncio mais um resultado da nossa ação parlamentar para liberar R$ 125.500,00 numa parceria com o Prefeito Virgílio, o Vice Tony Braz, a equipe da Prefeitura e toda a população. Recursos para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas, que eu tenho certeza que vai fortalecer a economia local com a produção agrícola cada vez mais fortalecida, gerando mais emprego, renda e qualidade de vida. Contem sempre com o nosso trabalho, com o nosso apoio e o nosso mandato. Grande abraço e vamos juntos! É você sabendo de tudo. Deputado Federal Zé Silva. Vamos juntos!